Música Noite dessa quarta-feira, a equipe da Polícia Militar realizando abordagens aqui na cidade de Bacabal sendo apresentado aqui na delegacia, nesse momento, uma motocicleta que foi encontrada aí de posse de dois indivíduos após a averiguação da placa dessa motocicleta, modelo POP foi constatado que a moto seria o produto de furto, essa que você confere aí nas imagens e nesse momento, eles vão ser entregues aqui na delegacia, esses dois indivíduos aí que você confere nas imagens um dos indivíduos aqui, esse de boné aí, é o Merex, que já tem várias passagens pela polícia Música Polícia Militar realizando rondas nessa quarta-feira, após uma abordagem foi constatado a averiguação de uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita Positivo, a gente fazendo rondas ostensivas pela cidade nos deparamos com dois indivíduos em uma POP, em atividade suspeita fomos fazer a abordagem e na consulta da placa, deu que o veículo tem restrição de roubo ou furto O que eles falaram a respeito da motocicleta? Eles falaram que teria furtado, roubado essa motocicleta, algo do tipo? Eles negaram, como sempre, eles negaram que ele teria praticado esse tipo de delito Um dos indivíduos, pelo que a polícia constatou, já é velho conhecido, já tem passagem pela polícia já respondeu por algumas broncas e mais uma vez traz uma situação de extrema desconfiança Positivo, a gente faz o nosso serviço, mas a gente não pode falar muitas coisas, né? Mas a gente está aqui para trabalhar e ajudar a sociedade Que localidade vocês abordaram esses dois indivíduos com essa motocicleta furtada? Na proximidade ali do Senai, na rua Clóris Miranda Música 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 Música